Olá pessoal, aqui é o Henrique Araújo e a gente começa a comentar agora a primeira rodada da pesquisa O Povo Data Folha para a disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Acompanha aí. Bom pessoal, que cenário é esse que essa primeira rodada do Data Folha mostra na corrida pela sucessão do prefeito Roberto Claudio em Fortaleza. O capitão Wagner lidera com 33% das intenções de voto, seguido ali de Luiziane Lins com 24%, à frente ambos do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa José Sarto, candidato do PDT, com 15% das intenções de voto. Portanto, não há empate técnico mesmo, considerado o limite da margem de erro que é de 3 pontos percentuais. Há uma diferença de 9 pontos entre a Luiziane e o Wagner e de 9 pontos também entre o Sarto e a Luiziane. Obviamente que há pouco menos de 30 dias, de um mês das eleições, tudo pode mudar até lá. Uma campanha praticamente inteira pela frente. A vantagem da campanha do PDT em relação a tempo de televisão é expressiva. E isso deve fazer diferença, sim, a favor do candidato José Sarto. É tanto que ele parte já de um patamar considerado elevado para o grau de desconhecimento do candidato. Ele tem 15%, mas é conhecido somente por 68% do eleitorado. Ou seja, ele tem muita margem para crescer até lá. Resta a pergunta a que velocidade o candidato do PDT deve crescer, já que, por exemplo, a Luiziane Lins, que está em segundo lugar, aparece consolidada numa posição, pelo menos até agora, já que ela mantém esse patamar de 24%. Em relação a pesquisas anteriores, que foram feitas aí, contratadas por partidos políticos, não contam, obviamente, mas são um índice desse ponto de partida da candidata Luiziane Lins. Outra conclusão possível de extrair dessa rodada do Datafolha é que aquela possibilidade de vitória do capitão Wagner ainda no primeiro turno, como ele havia aventado, mesmo como hipótese, está praticamente descartada. Para que isso ocorresse, obviamente, ele teria que ter a maioria dos votos mais um, e isso está muito longe de acontecer, como mostra o Datafolha. Portanto, esse cenário inicial aponta ali o Wagner como uma boa dianteira. Luiziane, que me parece, estabelecida ali na segunda colocação, e logo atrás dela, com uma boa margem, um crescimento muito expressivo, como eu já falei, para o grau de desconhecimento do candidato José Sarto, o nome do PDT, que tende a crescer cada vez mais. Portanto, e esses três nomes ali à frente de um segundo pelotão, que tem menos de 10%, né? Apomaiado ali do Heitor Ferrer, do Heitor Freire, que se quer chegar a 1%, mas também tem o Renato Roseno e também tem o deputado federal Sérgio Estudas. É só saber se esses nomes vão perder votos, por exemplo, à medida que a campanha se caminha para o fim, para o início daquele primeiro turno, ali dia 15 de novembro, se o Renato Roseno, por exemplo, pode perder votos para Luiziane Nins, o chamado voto útil, e se o Heitor Ferrer também pode perder e desidratar à medida que a gente se aproxime daquela data das eleições. Então é isso, vamos aguardar as próximas semanas. Acompanhe aí as nossas análises, os nossos comentários no Povo. Gostou desse comentário? Então curte, comenta e compartilha a análise aqui do Povo. Acompanhe aí as nossas análises, os nossos comentários no Povo.